Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Essa característica de uma defesa sólida, uma das principais defesas da série B do Brasileiro, e também ser um visitante interessante, porque nos 10 jogos, antes desse de hoje, o jogo do Sampaio, eram 6 jogos pontuando, uns 10 jogando fora de casa, sendo que nesses 6 pontuando, 4 eram com vitórias. E o Sampaio hoje conseguiu abrir muito essa defesa do Bahia. Isso se deve a essa necessidade tua de rodar o time em relação ao jogo passado para o Brasil e para o CSA? Não, a gente praticamente não rodou ninguém. O único que a gente segurou aqui foi o Mugni para começar. Quem mais, assim... Acho que foi praticamente o Danilo retornando. O Luiz, que teve um problema na véspera ali. A gente não poupou ninguém, não tem senhora de poupar. Então, assim, a gente manteve tudo aquilo. Não acho que a gente fez um primeiro tempo com essas características. Isso aconteceu depois do segundo gol, né? E é claro que uma equipe que está atrás tem que se jogar para frente. A gente se jogou e com risco do contra-ataque que aconteceu. Mas nós não fizemos um bom jogo. Isso é claro. Mesmo no primeiro tempo, que eu acho também que o Sampaio também não teve essas oportunidades. Teve um lance com a defesa do Danilo e o pênalti. Mais nada, praticamente. É que a gente não soube, talvez, jogar com aquilo que era o jogo de hoje. Com características de campo diferentes. E a gente precisa se adaptar a isso e tentar fazer aquilo que o jogo pede. Então, eu acho que a gente tentou fazer muito daquilo que a gente, talvez, fez em casa nesses últimos dois jogos. E não conseguiu se adaptar à característica do campo, do adversário, do jogo. E eu acho que a gente acabou, né? É mérito aí do Sampaio, que está tendo uma campanha muito boa em casa. E é claro que é uma atuação ruim daquilo que a gente esperava. Mas que sirva de lição para aquilo que a gente precisa fazer já na sexta-feira. Professor, boa noite. No primeiro tempo, como o senhor falou, a gente viu que o Bahia até forçou ali. E o Sampaio não soube jogar. Estava como se adaptando à forma de jogar do Bahia. Talvez eu possa ter visto errado, mas estava ali no 3-5-2. E aí, no segundo tempo, não. O Sampaio subiu mais as linhas e deu mais esse trabalho para o Bahia. E como o senhor falou, a questão do gramado atrapalha? Como é que foi? A questão do desastre? Jogaram aí no... Não. Assim, é claro que o Sampaio jogou, pelo menos, com dois ou três dias antes da gente. A gente vem de um jogo já agora, no sábado. Mas isso não é desculpa nenhuma. A gente está preparado para essas situações. Como a gente tem que estar preparado para o próximo confronto também. Como eu falei, a gente acaba um primeiro tempo que a gente teve o controle da bola. Criamos, pelo menos, umas duas ou três oportunidades de bons cruzamentos. Se a gente tivesse, talvez, terminado melhor a bola, a jogada, com jogadas de fundo, a gente poderia ter, talvez, finalizado melhor, finalizado a jogada. E o Sampaio, assim, explorando aquilo que ele tem, que é o contra-ataque. E isso ficou muito evidente no segundo tempo, né? A gente errava e eles saíam com muita velocidade. É um time que sabe transitar bem aqui. E, mesmo assim, o segundo tempo a gente teve boas oportunidades. Pelo menos umas duas ou três boas oportunidades para a gente poder diminuir o placar e, quem sabe, buscar um resultado diferente. Assim como o Sampaio teve boas oportunidades também de ampliar essa diferença. Mas a gente tinha que tentar, a gente tinha que ir para frente, tinha que buscar o resultado. E a gente desorganizou e acabou dando essas oportunidades. Criamos algumas, mas demos boas oportunidades aí para o Sampaio até ampliar. Professor, boa noite. Professor, o que, de fato, aconteceu para que o Bahia não conseguisse sair aqui com um resultado positivo? Talvez um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de força na marcação? Ou algum jogador que tivesse chegado ali para dialogar com o Rodeliega, para chegar com mais facilidade no gol do Sampaio? O que é que faltou para o Bahia para sair com um resultado mais positivo? Cara, é difícil falar assim o que faltou, né? Vamos repetir. Nós sofrimos gols 45 praticamente do primeiro tempo. Finalzinho. Numa das únicas situações que eu acho que o Pimentinha conseguiu ter vantagem ali. E levar para o fundo essa bola e acabou sofrendo o pênalti. E sofrendo o segundo gol com... Acho que teve uns... Foi uma saída de bola. Acabou acontecendo a falta. Então, tudo que acontece depois dos 2x0 é muito em virtude de um time que está atrás e precisa atacar. De um time que está em vantagem e que se prepara para contra-atacar. E eu acho que a gente não conseguiu evitar esses contra-ataques. Isso é uma característica boa da nossa equipe. É uma equipe que ataca, mas dá poucas oportunidades para o adversário. Acho que o nosso jogo sem bola no segundo tempo, ele foi muito aquém daquilo que a gente pode fazer. A gente teria que continuar organizado, tentando buscar o gol, mas sem sofrer tantos contra-ataques. Eu acho que a gente perdeu isso muito em função desse placar. Como eu falei, o primeiro tempo a gente não sofre esse assédio do Sampaio. Teve um lance só, antes um pouquinho, uma finalização antes do Povedo, que o Danilo defende. Mas isso aos 35 do segundo tempo, praticamente, e depois o pênalti. Então, a gente controla o jogo, mas é claro que não é um jogo que a gente está acostumado a fazer. A gente precisava se adaptar um pouquinho melhor, elevar o nível de competitividade. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu e o Sampaio teve muito mérito aí no resultado. Anderson, minha última questão. Sou prejado no próximo jogo, projetando a próxima rodada. Jogadores, por exemplo, como o Patrick, o Marco Antônio, o Urbular, eles são os teus planos para esse próximo jogo? Eles estão treinando. O Ricardo, é porque a gente, em cima do período que ele ficou inativo, era importante ele continuar com semanas abertas para poder treinar ainda melhor. A gente poderia trazê-lo aqui e ele jogar muito pouco em cima daquilo que a gente precisa que ele possa se readaptar rapidamente à melhor condição dele. O Patrick, a gente está observando para ver se ele já encontra condições de iniciar uma partida ou de ser opção. Isso a gente só vai ter, talvez, uma certeza maior aí na quarta, amanhã ou quinta-feira. Então, assim, dentro daquilo que a gente pensa, é claro que a gente pensa em ter esses atletas. O Marco Antônio, talvez um pouquinho mais difícil, mas também a gente espera e vai aguardar para que ele possa ter essas condições. O atleta que tiver condições, nós vamos, claro, usar sempre. Professor, o Bahia que iniciou a rodada na segunda colocação, mas com o revés diante do Sampaio acabou caindo para a terceira colocação. Esse resultado negativo diante do Sampaio pode abalar de alguma forma o elenco, o trabalho do Bahia para a sequência da competição? Cara, quem é que sabe disso? Eu acho que a gente tem maturidade suficiente para poder, agora, enfrentar um adversário em casa, que é o Ituano, buscar aí mais um triunfo. É muito complicado, em cima de um resultado, a gente falar que a gente está abalado. A gente está no caminho, a gente manteve sete pontos do quinto colocado, todo mundo perdeu ali, praticamente, o Grêmio e o Cruzeiro, mas o restante, todo mundo está ali com dificuldade, o campeonato é difícil e não é diferente. O Bahia não é o primeiro time que vem aqui e não consegue um bom resultado. Outras equipes vieram e sofreram também e a competição é assim. Então, a gente precisa, acima de tudo, é dar espaço para frente, enfrentar o Ituano, que é uma equipe que está vindo de bons resultados. Os últimos resultados foram muito positivos e vamos preparar para poder voltar a vencer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.